Olha lá, tô usando aqui o Free Pascal Editor, mas só que ele não compila muito bem aqui dentro, porque eu tenho que setar, ele não compila, não tá compilando, porque eu tenho que setar os caminhos das unites, uma pancada de coisas. Quer dizer, ele é igualzinho ao Pascal, aqui ó, ele é igual ao Turbo Pascal 7, é o FP, ele vem junto com o Lazarus, só digitar FP na linha de comando, pelo menos no Linux aqui, ele já tá setado, você vai conseguir usar a IDE mesmo daquela, da Turbo Pascal 7, do Turbo C++ Builder, Turbo C na verdade 3 em diante, ó, com múltiplas janelas, ó, ó, que é bem legal. Só que infelizmente aqui o meu ele não tá ainda, ele não compila, porque falta Unity, ó, compila e ele reclama que foi, falhou. Mas não tem problema, eu abri o Lazarus aqui, ó, e arrumei o programa, e tá funcionando direitinho, vamos ver aqui, ó, eu vou ter que olhar aqui na, ó, Debug Output, ah, não. Então, viu, é, Terminal Output aqui, ó, o programa roda lá certinho, ó, eita, console aqui, ó, deixa eu aumentar ele aqui que tá meio, Então, aqui, ó, então, aqui, ó, eu tô debulgando passo a passo, nem vou debulgar passo a passo, ó, já vou rodar direto, vou tirar os breakpoints que eu tinha colocado. Aqui, ó, tiro os breakpoints que eu tinha colocado. É, não, aqui, console, aqui, ó, esse daqui é aquele que você fez, ó, ele preenche os, né, ele preenche a string lá, tamanho do buffer, blá, 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 agora eu vou falar assim, ó, ó, aqui, ó, qual registro que você quer? Olha, o 5, olha, que legal, registro 5, velho, registro 1, olha, veio 1 mesmo, é só comparar com o primeiro ali, ó, tá vendo? Então, ele tá trazendo certinho, 99, ele sai, saiu, beleza? Eu vou mandar pra você esse programa, mas no MSX eu acho que ele não vai funcionar, eu não testei, porque tem uma questão aqui que é relativo ao sistema operacional. Por exemplo, o tamanho do, 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 o tamanho do setor lá é 128, do MSX DOS ou 512 ou 200, sei lá quanto. Ah, eu mandei aqui ele abrir com o rewrite passando 1, ou seja, eu quero que o tamanho do registro seja 1. O tamanho mínimo de registro do, 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 do sistema de arquivos aqui pra altura do Pascal seja 1, ou seja, ele vai ler de byte em byte, por mais que internamente ele busque de, através de, de chunks do tamanho do, 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 do tamanho do setor, no disco, alguma coisa assim, relativo. E isso é mais relativo ao sistema operacional. Ele vai internamente aqui tratar como 1 pra mim, as funções de I.O. E isso no MSX, antes do Turbo Pascal 4, eu acho, o Pascal 4 inseriu esse parâmetro a mais aqui. E o Turbo Pascal 3, não, ele assumia isso daqui, era um, isso daqui ele assume 128 como default, então ele pega o tamanho do, 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 do setor lá do sistema operacional. Então, geralmente, ou 128 ou o que, se eu tô usando umas funções do, do MSX DOS 2, eu mando ele buscar pra mim o tamanho do setor. Então, tem como a gente saber isso lá. Acho que no MSX DOS 2, tem como saber, acho que até no MSX DOS 1, tem como saber também. Você tem as funções da BDOS que te trazem isso. Então, eu já sei, quando eu tô trabalhando com block read, block write, eu vou no sistema operacional e busco o tamanho do setor. Então, os meus buffers serão sempre, implicitamente, eu sei que, por exemplo, se for 128, 128, pô, eu já sei que o buffer vai, eu vou ter que alocar buffers de 128. Se for 256 ou dependendo do, 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 da, acho que depende muito da formatação da FAT isso. Então, o que que acontece? Ah, ele vai seguir esse tamanho que tá retornando do sistema operacional. Interna, eu acho que aqui, no basicão, é 128, tá? Ou, se você usar o tamanho múltiplo de 128, também dá. Deve, eu acho que é isso aí, eu não lembro mais direito. Então, isso daqui, provavelmente, talvez não funcione no Pascal do MSX. E, se você for compilar, vai ter que tirar esse 1 aqui, ó. Vai ter que tirar esse 1 aqui e deixar ele vazio. Eu vou testar aqui sem ele, tá? E eu já mando o programa pra vocês, pra você, Ricardo. Eu mando. E eu vou ver, eu tô com a MSX aqui, eu vou testar também ele lá. Vamos ver se vai funcionar. E aí Vamos lá.